A atriz Fernanda Vasconcelos e seu marido, o ator Cássio Reis, estão na contagem regressiva para a chegada do primeiro bebê do casal. Os papais esperam um menino, mas ainda não contaram como o herdeiro irá se chamar. Eles anunciaram a gravidez em fevereiro deste ano. A famosa está com oito meses de gravidez. Ao longo da doce espera, mesmo sendo bem discretos com relação à vida pessoal, os atores mostraram alguns momentos muito especiais. O que inclui o teste de gravidez indicando a chegada do bebê, bem como a escolha do enxoval e de outros etens que serão usados nos primeiros dias de vida. O do pequeno, Fernanda Vasconcelos, assim como muitas mamães, fez questão de acompanhar a evolução da barriga. O crescimento a cada mês foi registrado em lindas fotos posadas, espontâneas e até em cliques ao estilo ensaio gestante. Recentemente a atriz e o marido fizeram uma viagem romântica. Os famosos estiveram na região de Sarroque, interior de São Paulo. A mamãe posou diante de uma linda paisagem refletida pela janela. No clique, ela está assantada tomando um delicioso café da manhã no chat ao duplaz. Agora deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal.